Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas, a partir de hoje nós vamos estar aqui no canal do professor Giba para falar sobre literatura e sobre cultura no geral. A ideia vai ser essa, trazer comentários muito sucintos, curtos e interessantes sobre a cultura e sobre a literatura de língua portuguesa, língua espanhola e também de língua inglesa. Bom, eu sou professor de português, de espanhol em colégios e universidades aqui da região sudoeste do estado. Trabalho já nesse meio a nove anos e também sou jornalista já há 15 anos. Trabalhei em sites, portais, assessoria de imprensa e outros trabalhos também com relação à comunicação. Bom, a ideia desse vídeo inaugural é trazer uma temática muito debatida, trazer aquela pergunta lá, Traiu ou não traiu? Quando alguém pergunta isso, você já imagina que eu estou falando, obviamente, deste romance aqui sobre o Dom Casmurro. Dom Casmurro é um livro publicado pelo Machado de Assis em 1900. 1900 é a data de publicação desse romance do Machado de Assis, um dos mais importantes do autor e também, é claro, um dos mais importantes já escritos em língua portuguesa. Inclusive, eu costumo dizer que se o Machado de Assis não fosse brasileiro, fosse argentino ou fosse até mesmo inglês, esse romance aqui teria muito mais importância ou seria muito mais bem reconhecido pela crítica no geral. Bom, gente, esse romance, para quem não sabe, para quem não conhece, para quem nunca leu esse livro, ele trata sobre um ponto crucial na existência humana, que é a dúvida. É um romance que trata sobre a dúvida. O seu protagonista, o seu personagem principal é o Bentinho. Bentinho, o Bento Santiago, é o nome desse personagem atormentado pela dúvida. O romance passa já quando o Bentinho já não é mais assim conhecido, ele é mais conhecido como Dom Casmurro. Repare já a ironia muito fina que tem nesse romance, né? Dom é um título de nobreza, dado, obviamente, às pessoas mais importantes, né? É um título muito nobre. Agora, Casmurro, Casmurro é uma palavra que quer dizer aquela pessoa, como é que eu posso dizer? Alguém assim, teimoso, aquela pessoa que é cabeçuda, que é ensimesmada, né? Isso que é um Casmurro. Então, o Dom vem aí por uma questão, para ter fumos de nobreza, e o Casmurro vem para mostrar quem é esse personagem, alguém que é teimoso, cabeçudo. E ensimesmado, obviamente, temos aqui uma ironia, uma das muitas ironias presentes na narrativa machadiana, tá? Machado de Assis é um autor extremamente irônico, sarcástico. Ele traz isso de maneira muito fina em suas narrativas. Sugiro muito que vocês leiam esse autor, não somente ao Dom Casmurro. Mas um dos pontos cruciais desse romance é, de fato, a dúvida, tá? É a dúvida. O Bentinho, o Dom Casmurro, ele se apaixona muito criança por sua vizinha. Sua vizinha ali de porta, a Capitú. Capitú é uma menina linda, maravilhosa. Inclusive, vocês vão lembrar daquela citação que ele fala, que ela tem olhos oblíquos, de ressaca, né? Aquele olho, assim, que deixa ele encantado pela menina. E esse romance acaba vingando, acaba acontecendo, de fato, ali, uma relação amorosa entre esses dois personagens. Eles têm um filho, eles têm um filho. Acontece que o Bento Santiago, o Dom Casmurro, ele passa ali a perceber certas semelhanças físicas entre esse filho, o Ezequiel, e um dos amigos do casal, o Escobar. Ele passa a ver ali, a gente não sabe se isso é, de fato, algo palpável, né? Algo real, ou são coisas da cabeça dele. Mas ele vê ali alguma semelhança física entre o Ezequiel e o Escobar. E, a partir daí, começa essa dúvida, essa semente da dúvida plantada na cabeça do Bentinho. Será que o Ezequiel é meu filho ou é do Escobar? Será que a Capitú me traiu? Esse é o ponto crucial. Até hoje, os leitores leem este livro com essa dúvida, ou buscando respostas para essa dúvida. Eu tenho certeza que você deve ter, inclusive, no tempo de colégio, participado de aqueles júris simulados para julgar a Capitú, se ela traiu ou se ela não traiu o seu esposo. Bom, gente, eu queria falar para vocês que isso não é, esse não é, ou não deveria ser, pelo menos, o ponto principal para que você lesse essa obra. Por quê? Bom, Dom Casmorro é um livro publicado em primeira pessoa. O livro publicado em primeira pessoa, e não em terceira pessoa. Na época, os romances de traição, romances de traição, romances de adultério, eram escritos sempre em terceira pessoa. Tem vários livros que vão trazer essa temática. Por exemplo, Madame Bovary, do Gustave Flubé, é o livro inaugural do realismo na França. Ele traz ali uma temática central, que é a traição, da Emma Bovary, e é um livro contado em terceira pessoa. Ana Karenina, do Leon Tolstói, também é um romance de traição, de traição, escrito em terceira pessoa. Qual que é a grande inovação de Bajardo de Assis? Ele escreve um romance em primeira pessoa. Nesse aspecto, pessoal, o ponto de vista da história é contado pelo Bentinho. Temos só ali a versão dele, da primeira pessoa contada. Por isso que Dom Casmorro não é um romance de traição. Dom Casmorro é um romance de ciúme. Romance de ciúme. Esse seria o subgênero que nós poderíamos categorizar a esse romance. Romance de ciúme. Porque essa dúvida, essa questão que fica ali pontuando a cabeça de Bentinho até a sua velhice, porque ele conta ali a sua biografia, já velho, já idoso, cansado e solitário, é o ciúme. É o ciúme que tem, que ele sente, né, da Capitu com o Escobar. Por isso, a grande questão é o ciúme do Bento Santiago, o ciúme do Bentinho, o ciúme do Dom Casmorro. E não a traição. Se a traição aconteceu ou não, nós não sabemos. Porque isso não está no texto. E, como vocês vão perceber, aquilo que não está no texto não nos interessa. Uma boa análise de literatura se preocupa com questões inerentes ao texto e não questões que acontecem fora deste texto, tá? Por isso que a chave do romance é essa. Dom Casmorro é um romance de ciúme e não um romance de traição. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Não é muito bem ali a minha grande habilidade falar em vídeos, né? Mas espero que vocês tenham gostado e que voltem aqui no canal. Não se esqueçam, se inscrevam aqui no nosso canal, acompanhem também as nossas postagens e até mais!